Depois de você me deixou Até mesmo a garotada, nosso filho pela calçada Sentiu a falta também do nosso amor Por isso hoje peço licença, a saudade me venceu Para que tanta indiferença entre você e eu Me dá licença de passar de novo na rua Depois de ser de nós hoje é sua Para mim só restou esse amor, amor Me dá licença e assista da sua janela Vou passar de braço com ela Com ela que é minha dor Depois que você me deixou Mudei daqui Mudei daqui Depois que o sonho acabou e eu desisti Eu desisti Até mesmo a garotada, nosso filho pela calçada Sentiu a falta também do nosso amor Por isso hoje peço licença, a saudade me venceu Para que tanta indiferença entre você e eu Me dá licença de passar de novo na rua Depois de ser nós hoje é sua Para mim só restou esse amor, amor Me dá licença de passar de novo na rua Depois de ser nós hoje é sua Depois de ser nós hoje é sua Para mim só restou esse amor, amor Me dá licença e assista da sua janela Vou passar de braço com ela Com ela que é minha dor Com ela que eu e minha dor Com ela que eu ando Legenda Adriana Zanotto